O Laboratório de Biossegurança Nível 3 do Laboratório de Viroses foi inaugurado em 2009 e ele veio com essa chamada de a gente atender emergências sanitárias na área animal. É a população que ganha o fato de ter um laboratório desse porte para poder atender qualquer emergência. O termo de cooperação entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Instituto Biológico, por meio das Secretarias de Segurança Pública e Agricultura e Abastecimento, é de fundamental importância para a saúde dos nossos policiais militares. A importância do exame de PCR-RT, além do diagnóstico de Covid-19, permite isolar o paciente e realizar rastreabilidade de seus contactantes para o monitoramento e controle da circulação do vírus. Para nós iniciarmos esse atendimento para a Polícia Militar, o Instituto Butantan nos forneceu os insumos diagnósticos para fazer o teste molecular e a Polícia Militar, com isso, começou a nos enviar as amostras da polícia. Então é colhido todo, é colhido o SUAB, nasal e orofaringeo, encaminha para nós no final da tarde. E aí a gente já começa a fazer a conferência e aí vai entrando no processo de análise, que é feito inicialmente no Laboratório de Biossegurança nível 3, para justamente não colocar em risco tanto as pessoas que estão trabalhando para atender esse diagnóstico, como também para a gente evitar escape viral. E fico grata pela oportunidade de poder ajudar. Legenda Adriana Zanotto